Hora do telespectador! Deixa eu mandar um abraço pra Baiana. A Baiana tá lá no JK3, viu? É vizinha do Zé João, viu, Jarão? Perguntou o Zé João se eu sou alto ou baixo. Eu sou alto ou baixo, Lamonê? Alto! O povo me vê na rua e fala Você é desse tamanho todo? Na televisão você parece pequenininho. Por que eu tô parecendo pequenininho aqui, Jarão? Tem jeito de você apertar um outro negócio, um outro botão, não? Hein, Jarão? Tem, não? Aperta o negócio pra ficar maior aí, Jarão? Tô muito... Aí, grandão! É pra ficar desse tamanho aí, ó! Eles encontram comigo e olham assim e falam, nossa, você é grandão, assim lá, separado. Diz que eu sou pequenininho na televisão, Jarão. Eu não quero ser pequenininho, não, hein? Eu não quero ser pequenininho, não. Tem nada contra quem é pequeno, não. Mas eu não quero ser... Meta 88. Ô, Baiana, eu vou te conhecer, viu? Um beijo pra você. Falando em Baiana, tem a Maria Novaes. Baiana lá do Carapina. Essa semana foi o aniversário da Marcelene Novaes, né, Marcelene? Um beijo pro C, pra Marilene, pra Márcia. Pra todo mundo da família. É. Tamo junto aí. Passaram o luto, falando de luto. Zera a trilha aí, viu, Gabigol? Um beijo no coração da família da Marcela. Marcela Maria, Barbosa, Assunção. Nossa social media aqui, lá da cidade de Paulistas. Família perdeu uma criancinha lá, né? Eu fiquei sabendo ontem dessa notícia. Quase meia-noite. Marcela tá aqui firme, mas transmite um beijo no coração de vocês aí de Paulistas. É triste demais, mas nós tamo junto nessa aí. Vamos, Gabigol. A vida dinâmica que ele tá lá, ó. Aí sim, Robinho. O Robinho, Jarião. É bom a gente mostrar várias vezes essa foto dele. Primeiro que ele é apaixonado com o Fusca. Segundo que ele é gerente de banco. Vai que a gente precisa. Hã? Aê, hehehe. Ô, Robinho. Vou passar o seu nome de novo. Ô, Robinho. Melhor aí. Negócio de crédito. Nico, esse é o trovão. Trovão azul. Por que chama o trovão azul? Você reparou que todo carro azul, ele chama o trovão azul? Ele chama o meu carro de trovão azul também. Nico, esse é o trovão azul. Coloca aí na TV e manda um abraço pra galera dos amigos do Fusca e a Avante, que é a Associação de Veículos Antigos de GV. A turma só dá rolê dia de sábados aí. Sábado e domingo nesse caramba aí, ó. Show de bola. Eu sou fã. Só não tenho dinheiro pra colecionar, né? Que que é isso ali, negócio da... Da placa? Boa tarde, Nico. O que está acontecendo ao redor da nossa cidade? Aí a pergunta. Nico, o que está acontecendo ao redor da nossa cidade? A violência está tomando conta. Sou o Fábio. Olha eu aí de novo. Olha o Fábio mostrando. Pra quem chegou agora, ó. Você não vai ficar desconectado, não. Vou te informar. É que a polícia prendeu o cidadão que estava pra rua fora com aquela placa ali, ó. Levou a haste, a placa junto. Aí o Lamonier, mais o meu diretor. Dois que tem um combinado diferente aí. Comar esses cônibre pra eu fazer o teatro ali, ó. E eu tô até bonito, hein, rapaz. Aqui é esse cônibre. Hã? Eu tô olhando pra mim mesmo. Oi, Nico. Boa tarde. Sou a Elma de Timóteo. Nico, manda um conselho para a Amanda ficar mais tranquilo nos estúdios. De novo? Ela não melhorou, não? Ué, então meu conselho tá falando de nada, né? O que eu conversei foi mais de meia hora aqui no ar. Até chamaram minha atenção. O que que é isso? Você vai ficar só dando conselho pros outros agora? Você não é pastor? Olha lá. Fica muito tensa quando tem prova. Quando vejo ela chorando, coloque ela no meu colo e converse com ela. Ela é uma menina esforçada e inteligente. No computador dela está escrito. Estude até dizer. Bisturi, por favor. Ela vai ser médica? É, você viu ali? Ela vai estudar até ela falar assim. Bisturi, por favor. Cirurgiã, vi. Tá achando o quê? Costura ele agora. É o Lamonier sem anestesia. Ô, Amanda. Você vai ser médica? Nossa, se você especializar em geriatria, dá tempo. Geriatra mexe com nós, com nós outros idosos. Eu vou precisar de médico mesmo aqui, ó. Nossa Deus. Já comi uma feijoada domingo. Falando nisso, o Betão pediu pra fazer uma feijoada pra ele no sábado. Era pra entregar meio dia. Não, sábado passado. Não me avisou. Aí eu fui comer a feijoada. É, ué. Boa tarde, meu amigo Nicol Medes. Nós estamos aqui em Patinga, Bairro Canaã. Estamos convidando vocês. Vocês aí. A equipe, ó. Deste programa. Nós tá meio pra almoçar. Bora lá? Faz a feijoada e chama nós. É feijoada, né, Lamonier? Não é só porque é feijão preto que é feijoada, não, Lamonier. Tem feijoada de feijão vermelho, de feijão branco, de feijão normal. Mas a original é, é que nem o nosso antepassado. Boa tarde, Nico. Eu sou o DI de Patinga. Não perca o seu programa. Você é diferenciado. Trabalho aqui na minha loja, mas não abro mão de almoçar no horário da sua apresentação. E minha filha Vitória me acompanha. Abraço a todos. A Vitória é a filha dele aí do DI. Lá em Patinga. Ó, em Patinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Santana do Paraíso. É, não é que é o nome da cidade que eu falei lá, que eu fui lá na, que eu fiquei lá no chalelo. Iapu, a região toda, região toda, está nos conferindo audiência sensacional. E recebo mensagens de amigos que moram em Patinga. Gisele também já compartilhou isso comigo. Elogiando o Jornaliza TV Leste. O Balão Geral está arrebentando aí, viu? Alô, comercial. Próxima. Oi, Nico. Sou a Maria Eduarda e tenho nove anos. Adoro suas danças. É mesmo, amanhã eu vou dançar. Amanhã, amanhã tem, né, Lamonier? Amanhã eu vou dançar. Não é, Lamonier? Qual que é pra... Ô, Gabigol, eles estão pedindo pra dançar. Aquela música não sei o quê, não sei o quê do rapaz aí. Mas aquela música fala negócio de duplo sentido. Não fala não, Gabigol? Vai rodar não. Vai rodar não. Com esse gatinho aí já falou que não é pra rodar. É. Sei o quê, não sei o quê. Não. Isso não. Isso não. A dança é só brincadeira. É. Manda um oi pro meu papai Alex, minha mamãe Cláudia. Papai Alex, mamãe Cláudia e a Maria Eduarda. Dá ela toda, toda aí, ó. Um beijo pra ela. Boa tarde, Nico. Sou de Telflotone e gostaria que vocês mandassem um alô pra mim. Yolanda do Jardim São Paulo que estou humilhando vocês aqui na praia. Quem mandou-se esse cara trabalhando sem ir na praia? Assiste sempre o seu programa. Yolanda. Aí, Yolanda aí. Onde aí, em Sena Monier? Jacaraí? Parece Jacaraí. Eu conheço de praia, menino. Eu só não gosto muito de ir. Boa tarde, Nicolme. Olha o Aelton aí. O Aelton, o Grande do Queza. Você e toda a sua equipe de jornalismo nos enche de orgulho com esse grande entretenimento e audiência da nossa região. Leste de Minas, abraço, valeu. Tá vendo aquele com a farda aqui, ó? É do Saai. Toda vez que falar do Saai, tem que mandar um abraço pro Romildo lá na portaria. Ô, Romildo, eu te amo, Romildo. Ih, agora, hein? Os colegas dele falando. Não é o que eu falar. Eu amo o Romildo. O que que vai arrumar lá? Tem problema não, Romildo? É, eu amo o Romildo. Todo mundo é do Saai também. Roberto Tijino me ligou ontem. Grande amigo. Um beijo. Valeu, Aelton. É o Aelton das cadeiras. É, ele é meu chegado.